Fala pessoal que acompanha o canal, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Sam por aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre essa câmera aqui, que é a Robozinho, a Babá, né? É uma câmera IP. Vamos ver algumas configurações dela aqui. Ela é uma câmera IP, Smart Camera, modelo 288ZD, tá bom? Essa câmera aqui, ela é interessante que ela tem um FIV, ela tem a tecnologia um FIV. Por que que isso é importante? Porque ela é mais fácil de conectar, tá bom pessoal? Então, vamos ver aqui o que é que vem na caixinha. A câmera. É uma câmera Robozinho. Ela é igual as outras câmeras. Tem entrada para cartão USB, tem aqui um reset, né? E aqui é a entrada da alimentação dela. E com essa proteçãozinha aqui que a gente vai tirar. Tá? É uma câmera 110.8 megapixels, tá? Vem aqui com manual, parafusinho, bucha. E a gente vai fazer a instalação dela, tá bom pessoal? Ela usa o aplicativo UC. É uma câmera muito fácil de instalar. A gente tem outros vídeos ensinando a instalar outras câmeras que usam o aplicativo UC. Então, a gente vai fazer a instalação dessa câmera aqui, tá bom pessoal? Então, você que já é inscrito no canal, quero te agradecer. E você que está por aqui pela primeira vez, se você puder se inscrever no canal para nos ajudar, eu te agradeço também. Deixa um like, compartilhe esse vídeo e não esquece de ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo que é postado, tá bom? Então, vamos lá para o vídeo para não demorar muito. Minha voz está meio ruim que eu estou com uma sinusite aqui, mas dá para gravar, tá bom pessoal? A gente vai colocar a câmera aqui na alimentação e vai esperar ela fazer o processo, tá? Se você ligar e a câmera não fizer o barulho de tutu, você reseta ela, tá certo? Ela vai começar a fazer o processo, né? Quando você colocar essa câmera e você vê que ela demora muito para fazer o movimento, você tenta mexer nela, tá bom? Você tenta girar ela aqui assim, ela tem esses movimentos, tá? E aí ela, às vezes é mais rápida, tá bom? E aí, você viu que ela começou a fazer o barulho de tutu. Se ela não fizer isso, demorar muito, não fizer, você vai e reseta, tá? Então, a gente vai abrir o aplicativo aqui. Hoje está muito barulho aqui, tá bom pessoal? Mas a gente vai gravar esse vídeo. Vou abrir o aplicativo UC. Eu já tenho outras câmeras aqui que estão instaladas. Se não tivesse aparecer aqui a tela do meio com mais, como eu já tenho, tem que ir aqui em cima. Eu aperto aqui em mais. Ele vai pedir para ler o QR Code. Tem um QR Code aqui na câmera, aqui atrás. Eu vou ler. Lembrando que se você não vier, tem câmera que não vê esse QR Code. Se não vier, não tem problema. Você pode fazer a conexão de outra maneira, tá bom pessoal? Você pode ir lá em conexão inteligente. Ele vai dar aqui algumas instruções para você ligar a câmera e tal, né? Algumas câmeras têm esse botão de on-off, né? Que você pode ligar. Isso aqui não tem no caso, é direto. E aí, você confere isso tudo direitinho e aperta em próximo aqui. Marca a opção e coloca em próximo. Aí, ela não conecta assim com o G. Você tem que mudar para o 2G. Eu vou mudar para o 2G aqui. A minha senha já está, né? Que ele vai digitar a frequência, a Wi-Fi que a câmera vai se conectar. Então, eu já digitei. Eu aperto próximo. E aí, ela vai procurar, ó. Tá vendo? Ele vai fazer, vai acessar a câmera. E aí, demora de 1 a 2 minutos esse processo. Já acessou a câmera aqui, ó. E já vinculou a câmera. A vantagem da câmera ter o OnFive é essa. Que ela é bem rápida. Quando ela não tem, ela está com o alerta ligado aqui, né? Então, eu vou ignorar aqui. Você vai escolher aqui um nome para a câmera. Eu vou deixar a garagem mesmo. Você pode digitar outro nome se você quiser, tá bom? Eu vou confirmar. Aqui é pacote de nuvem, né? Aí, você não... Se você quiser comprar, você compra. Senão, você... Despacha. E aqui, a câmera já vai estar... Online, tá vendo? A câmera já está online. Deixa eu virar um pouquinho ela para lá. A imagem dela é bem legal, tá vendo? Então, pessoal, é bem rápido para instalar essa câmera. Como eu estava falando, quando a câmera não tem a tecnologia OnFive, às vezes ela dá muito problema para conectar. Ela não consegue finalizar aquele círculo lá. Esse sistema aí de OnFive, ela facilita você conectar a câmera em qualquer plataforma. Acho que não tem. Tipo, antigamente era muito difícil você conectar uma câmera, por exemplo, em qualquer plataforma. Tinha que ser o mesmo software dela. Então, OnFive é como se fosse... Se tornasse universal, entendeu? Pode conectar em qualquer plataforma, qualquer dispositivo. Então, quando você for comprar uma câmera, sempre você... É... Ver se ela tem essa tecnologia. Que é para facilitar para você. Tá bom? Então, você viu que a câmera é muito fácil de instalar, tá? Como eu falei no começo, se não tiver aquele QR Code para você ler, não é... Tipo, não é uma coisa do outro mundo. Você pode conectar ela de outra forma. Tá bom? Então, conectou aqui, você já pode ver as configurações dela. Só apertar aqui nessa catraquinha. E vai ver todas as configurações aqui. E voltando aqui, eu posso acessar a câmera novamente. Tá certo, pessoal? Então, essa câmera é uma câmera barata. E eu acho muito bom a imagem dela. Eu acho bem legal. Vale a pena comprar pelo custo-benefício. E só esse detalhe. Quando você for comprar, sempre procura ver se tem a tecnologia OnFive. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Se você gostou do vídeo, dá um like aí para a gente, para nos ajudar. E segue o canal para nos fortalecer aí, pessoal. Um abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.